O cara com o tabuleiro, o menino brinca aí, como é que ela não é? Não, não tem nem problema não. Hein? Só pegar uma partida, o cara é um monte, sabe fazer comida? Não, pode levar um monte. Perdeu, perdendo, ganhando. Não, eu tenho... Ainda mesmo, a gente vê assim, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mas, cara, não é doido. Tem que comer, tem que ver grupos esportes, tem que... Deixa eu ver, isso é grupo esportes. É grupo esportes. Tá, eu vou ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sabe jogar? É, tem um balão, já vi. Tô falando que tu que não tem que almoçar. Pô, dez balões em mim todos os dias. É mesmo. Tu que jogou com nós, não joga o café, né? Tá prendendo isso. Tá prendendo isso. Vai na cara aí. Esse balão que eu dou nele. Ele também, você também tomou esse balão. Tomou esse balão. Tomou esse balão. Ele também. Tomou esse balão um monte de bem. Você conhece como ele joga a peça? É, o descuido existe, né? O descuido existe, né? O descuido... Sete a quatro aí. Sete. Sete, ó. Sete a quatro. Sete. Sete.